A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia, e você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica da revista dos adultos Já estamos na lição número 2 do quarto trimestre de 2024, que traz por título As promessas de Deus para Israel, eita glória, se prepare aí viu, porque aqui o alimento é forte Se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, sou filiado a Cadeb e também seja DB E pra mim é um privilégio poder contar com a sua participação Neste canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD E hoje é o momento da nossa dinâmica, revista dos adultos, quarto trimestre de 2024 As promessas de Deus para Israel Agora presta bem atenção, para realizar essa atividade ou essa dinâmica, você vai precisar confeccionar dois cartazes Isso mesmo, confeccione dois cartazes, que pode ser na folha de papel de ofício, pode ser em cartolina Depende do seu tempo e a sua organização No primeiro cartaz você vai estar colocando as maldições para Israel Isso mesmo, olha, as maldições para Israel No segundo cartaz você vai estar colocando as bênçãos para Israel Você sabe muito bem que Deus prometeu na obediência, Israel vai ter prosperidade Mas Deus também disse, se desobedecer, terá consequência das suas atitudes, tá bom? Confeccione dois cartazes, que poderá ficar exposto em sala de aula Bênçãos de Israel e a maldição para Israel Você vai pegar também pedaço de papel e post-it, tá bom? Vai escrever as bênçãos de Israel e as maldições Escrever ou mandar imprimir Porque vou passar para vocês aqui agora Quais são as bênçãos destinadas para Israel? Vou passar para vocês Quais são as maldições, os castigos que Israel receberia por causa da sua desobediência? Vou mandar para vocês também Você vai estar pegando as bênçãos, escrevendo pedaço de papel e post-it E vai distribuir para os seus alunos Tem aluno que vai estar pegando a bênção Tem aluno que vai estar pegando a maldição Com isso, você dará oportunidade para que seu aluno esteja lento Se ele não souber ler, você faz a leitura Não tem problema nenhum, tá bom? Ele vai precisar fazer a leitura da bênção ou maldição E ele vai precisar emitir opinião O que ele acha, o que essa bênção significa Ou o que essa maldição representa para o povo de Israel Ele vai pegar, fazer a leitura e você questiona Irmã Francisca Isso daqui é uma bênção ou é uma maldição? Ah, pastor, isso aqui é uma maldição E o que está querendo dizer? O que isso significa? Ele emite a opinião dela e após vem e vai colar no cartaz certinho Vai pegar e vai colar no cartaz Eita glória! Assim, no final, você terá dois cartazes para compartilhar em redes sociais Por exemplo, né? As bênçãos para o povo de Israel As maldições para o povo de Israel Segundo a Bíblia Sagrada Então, o aluno pega o papel, faz a leitura Você questiona É bênção ou maldição? Ah, é bênção! Coloca no cartaz da bênção É maldição! Coloca no cartaz de maldição E assim sucessivamente Se quiser também, pode levar uma caixa misteriosa Coloque esses papéis dentro da caixa misteriosa Cada aluno vai, pega um papel, lê e emite opinião Se é, não é, se não entendeu, não entendeu E assim por diante A criatividade agora é sua Mas se prepara aí, viu? Pegue sua caneta, seu caderno Porque você pode fazer suas anotações Vou passar para vocês agora As bênçãos e as maldições para o povo de Israel De acordo com a sua obediência ou desobediência Pegou caneta, pegou caderno Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial Se você quiser e puder Pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil Para a Revista dos Adultos Você duvida? Assista esse vídeo Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia Toda semana os membros recebem subsídios teológicos Slides Explicação por escrito Dinâmica digitada Plano de aula Video chamada Leitura diária Atividade online e em PDF Mapa mental Grupo VIP Ideias para o encerramento do trimestre e apresentações Simulados Simulados Certificados WhatsApp 73 98141 8544 Pastor Giovanni Santos Estou lhe dizendo É o maior suporte do Brasil Se você quiser ser membro Para assim receber todos os nossos materiais Deixo aqui meu WhatsApp É só entrar em contato conosco Se quiser também Na descrição desse vídeo tem o link Para que você possa citar nosso grupo de informações Para se tornar membro E assim receber o maior suporte do Brasil Para a Revista dos Adultos Venha ser membro Agora anote aí as bênçãos de Deus para Israel Na obediência Exaltação acima das nações Se Israel obedecer a voz de Deus Seria exaltado acima de todas as nações Vê Deuteronômio capítulo 28 versículo 1 Benção nas cidades e no campo Vê capítulo 28 versículo 3 De Deuteronômio Fertilidade e multiplicação Veja versículo 4 de Deuteronômio capítulo 28 Ainda abundância de provisão Vê no versículo 5 Vitória sobre os inimigos É aí a bênção Vê no versículo 7 Deuteronômio capítulo 28 Benção sobre o trabalho Deus abençoaria tudo que Israel fizesse Incluindo seus celeiros E todo o trabalho de suas mãos Isso acontece até hoje Pensa no povo da prosperidade É o povo de Israel Onde quer que Israel coloque a mão Tem prosperidade É promessa de Deus Veja isso no versículo 8 Prosperidade na terra prometida Veja no versículo 9 Reconhecimento mundial Todas as nações Reconheceria que Israel era abençoada E temeria o povo Veja no versículo 10 Deuteronômio capítulo 28 Anote aí Prosperidade em tudo Veja versículo 12 Ser cabeça e não cauda Deus prometeu que Israel Estaria sempre no topo Liderando E nunca sendo submisso Se permanecesse obediente Veja o versículo 13 Então aqui Passei para vocês agora Dez promessas de Deus Para quantos eu obedecesse Essas bênçãos estariam acontecendo Todas elas estão descritas No capítulo 28 Deuteronômio Anote aí Dez maldições Que viria Sobre Israel Por causa da desobediência Que Deus tenha misericórdia Das nossas vidas Anote aí Deuteronômio capítulo 27 Do versículo 15 Ao versículo 26 Você vai conseguir ver Todas essas maldições Que estão destinadas para Israel Por causa da desobediência Deuteronômio capítulo 27 Versículo 15 Ao versículo 26 Primeiro Maldito Todo que fizer ídolos Veja versículo 15 Maldito Quem desonrar os pais Versículo 6 Maldito Quem remover os macros De propriedade Veja versículo 17 Maldito Quem fizer um cego Errar o caminho Veja versículo 18 Maldito Quem preverter o direito Do estrangeiro Do ofo E da viúva Veja versículo 19 Maldito Quem se deitar Com a esposa Do seu pai Veja versículo 20 Maldito Quem tiver relações Sexuais com animais Deus tem misericórdia Versículo 21 Maldito Quem se deitar Com a sua própria irmã Versículo 22 Maldito Quem se deitar Com a sua sogra Versículo 23 Décimo Maldito Quem ferir seu próximo Secretamente Versículo 24 Maldito Quem aceitar suborno Para matar o inocente Versículo 25 Maldito Quem não confirmar As palavras desta lei Versículo 26 Deus dito Que Deus tenha misericórdia Das nossas vidas Viu Você vai pegar Pode ser o versículo Ou pode ser do jeito Que eu estou mandando Aqui para vocês Tá bom Ah e lembrando Se você quiser Essa dinâmica digitada Basta acessar O nosso blog Gratuitamente Não vai pagar Nada por isso Coloca no Google Por gentileza Descomplicando a teologia EBD O nosso blog Vai aparecer Você clica no menu Adultos E lá você vai ter acesso A nossa dinâmica digitada E também Toda a explicação Por escrito Da nossa aula Porque a nossa atenção É descomplicar Aquilo que você acha Bastante complicado Então veja só Você vai confeccionar Dois cartazes Primeiro cartaz As bênçãos de Deus Para Israel Segundo cartaz As maldições de Deus Para Israel E depois Você vai estar Escrevendo aqui No pedacinho de papel As bênçãos E as maldições E você vai distribuir Para os seus alunos Cada aluno Pega seu papel Faz a leitura E traz uma pequena explicação E após isso Ele vai colar Cada lugarzinho certo Depois Você terá dois cartazes Para compartilhar Em suas redes sociais Incentivar os alunos Mostrar para os alunos Eu só sei Que vai ser Bênção pura Sem mistura Pergunta a você Gostou Vai fazer Vai modificar Fica à vontade Aqui é tão somente Uma ideia Que você possa aplicar Com a sua turma Só para o seguinte Se inscreva no canal Ative o sininho Vem participar Da nossa família E que Deus continue Nos abençoando Cada vez mais Em nome de Jesus Até a próxima dinâmica Crente Venha estudar Venha estudar Na plataforma De cursos Descomplicando A Teologia Aproveite a oportunidade De acessar diversos cursos Em um único lugar Fazendo sua assinatura Terá acesso A todos os cursos Já estão disponíveis Os cursos Descomplicando A Teologia Para Professores Escatologia Completa Descomplicando A EBD Curso básico Em Teologia Com 25 disciplinas E certificado Ao final E tem mais Em breve Lançaremos Novos cursos Não perca A promoção De lançamento Faça sua assinatura Apertando no botão Logo abaixo E na descrição Do vídeo Para mais informações Entre em contato Pelo WhatsApp 73 9 81 41 85 44 Com o Pastor Giovanni Santos E na descrição Obrigado.